E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então, bora fazer o seguinte, bora reagir às batalhas. E vai se inscrevendo, deixando o like e deixa nos comentários o que achou do vídeo, hein? Bora, 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 bora. E o que você acha do Breno estar com a roupa laranja? Eu acho que ele tá vestido de tartaruga, que rima não manja. Então acho melhor você chamar outra pessoa, faz final de gangue, e depois você vai fazer o final no chão, todo com sangue. Vocês acham que eles ganharam de 2 a 0 do Jopi do Gopre? Eu acho que não, mas eu não sou jurado, então eu não posso escolher. Fazer o quê? Ai, parceiro, se toda vez fosse finito homem, pra me encontraria o jurado, eu era Jota, eu era o Johnny. Ai, Vinicius, você acha que esses caras são fortes? Claro que não, um só faz fome e o outro é rima de suporte. As tartaruga tão fazendo uma saga, tão se achando um esporte, mas vocês não vão ganhar hoje, pois a saga acaba na batalha da dor. A saga começou há muito tempo e ela não vai acabar no dia de hoje. A saga causou reações no Brasil, não foi através de emojis. Sabe por que eu faço minha rima? Apaga a luz, tem um brilho próprio. A saga da tartaruga acaba quando o Barreto estiver em estado de óbito. É, a minha saga acabou falando, isso é hipocrisia. Até porque ela você viu e ela você também veria. Minha saga é a do futuro, por isso que é sem ironia. A do detrote acabou, só que agora começou de porra da ria. Percebeu? Se você é fraco na linha, podia perguntar pra ele rimando, mas ele respondeu todas as perguntas que eu tinha. E não foi em cima desse tolco, por isso que o choque não é qualquer. Legal o modelo de vocês, estigar de marido e mulher, eu não meto a colher. É, não mete a colher. Na verdade ele vai tendo alfrágio. Nós chamamos o Rafael, não mete a colher, nós vai meter um garfo. Tá ligado? Que eu já quimo. Esse cara é o ambado, eu não minto. Nunca vi esse tipo de batalha, que de juraram tem cinco. Ele falou que ele vai estourar essa caixa de som. Eu tiro suas peças de uma operação sangrenta. E minhas rimas vêm da caixa de ferramenta. É, ela vem da caixa de ferramenta. Minha vêm daqui do som, porque ela que me alimenta. Ele fala de caixa, você com ela pode falar de caixa, mas não pensa fora dela. É, mas a sua rima ela é horrível. A caixa é baixa, pra combinar com o seu nível. Aê cuzão, você deu vacilação. Minha caixa é preta, porque eu tô em modo avião. Fora da caixa, somos pensadores. E é por isso que eu não tô nos bastidores. Mas sabe que eu trouxe a rima de verdade. Tipo caixa de ferramenta, eu arranquei os motores. Ah, você arrancou os motores? Você falou dos bastidores. Fora da caixa, você traz sua dores. Só que eu não trago a caixa, eu trago o baú do David Jones. Não, não, isso você não traz não exata. É David Jones, porque sua rima é pirata. Falou que tá na altura, improvisado. Senta no avião e eu tô com o teleguiado. Mas não derruba o blindado. Aê cuzão, pra mim, cê é um frustrado. A caixa é de ferramenta, realmente. Porque eu sou a chave de fenda que abriu a merda da sua mente. E eu tô na rua. E eu sou uma chave Philips que vem fechar a sua. Cê pode ser o David Jones. Eu trouxe um balde, não. Trouxe um jardim das flores. Rima de improviso é um capó loama. Entre papo aí eu escuto toda semana. Pai de filho, toda vez, a mesma traje é que a outra ama. Olha pra minha frente, dá uma legião urbana. Cê tá ligado, mano, que é um tempo perdido. Porque você vem aqui agora rima comigo. Já que você tá na improvisação. Legião urbana não é telebrau. Eu vou matar o chorão. Caridade do meu parceiro, eu desenvolvo. Daquele jeito, parto, o apolo, eu desinvolto. Sabe por quê? Cê tomando fio, o gru. Daquele jeito, mano, hoje cê conhece o céu azul. Porque eu tô matando você em qualquer canto. Tá ligado, meu parceiro, eu adianto. Matou a rainha do Tchulala na sua improvisação. E agora cê conhece o rei da ressurreição. Não é só, perra nenhuma. Você vai perder pra mim, tudo que se acostuma. Porque esse rima, te falta qualidade. Claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade. Ei, no meu primeiro ano a rosa. Cê sabe muito bem, mano, cê não me troza. Cheguei e tô saindo fora. Nessa sessão, tô expirando cada bolinha de campeão. Tô nesse totalitinho. Cê sabe que quando eu vivo, manda a totalitinho. Cabeça de baixo, pode esquecer. Cê só tá puto porque a Levis pega mais mina que você. Eu tô aqui de alopar. Sabe muito bem que essa fita vai comprar. Mano, cê não é horror no pang. Conheço o céu azul e você deixou numa poça de sangue. Aê, sabe que sua casa cai. É isso mesmo, cê aprende hoje com o papai. Relaxa, cê sabe que eu sou um gênio. Já que batalhou contra o papai, eu vou dividir o prêmio. Aê, chumemo, falou que ouço seu fã na introdução. Antes da batalha, cê também era meu fã. Diferença que tô aqui e me chamou de vacilão. Cê não é vacilão. Só que agora, mano, eu tô ouvindo que a fama subiu pra sua cabeça. E já que a fama subiu pra sua cabeça, a solução pra isso é sua cabeça na bandeja. Então, eu vou te bater e você vai ver que eu sou muito bom também. E na verdade, meu mano, quando vai rimando, sabe que você nunca fez uma suor em um beatball. E na verdade, brother, eu acabo com a sua vida. Você é bom e eu sou bom também. Você anda em sem pé e eu sou cabeça erguida. Eu sou ótimo, eu sou completo e você é protótipo, mas é diferente. Tá suave, você é meu amigo lá fora. Aqui dentro você é meu oponente. Não importa, eu vou acabar com você. Tá ligado que a gente não erra? Se tu tá na minha frente e eu tô de pente cheio, sai da linha de tiro, corre dessa guerra. Por que você tá nessa final? E se por acaso cê moscar a semelhança com a batalha que também é sua final? É o final da sua vida, cê não vai sair daqui. E agora parece que não tá forte. Acabei de fazer o neguinho de mochi virar o cadáver da zona norte. Ele tá matando a zona norte. E por causa disso, essa em cara de São Paulo tá sem cara. Eu transformei na zona morte. Entenda isso, porque eu vi a vida. Por isso agora, meu mano, eu vou te bater. Falou que eu sou bom e você é ótimo. O seu potente é o primeiro a descer. Eu não sou preto, eu sou potente, eu sou potente desde o pré. Tá ligado que cê toma bala? Não adianta cê vir com esse argumento. A cara de São Paulo vai voltar sem cara. Toda vez eu tenho que escutar isso. Então agora eu vou te botar no gelo. Eu tô sem cara, eu sou o East Enderman. E quando cê olhar pra trás eu vou tá no seu presa. Eu não sou preto, eu não sou preto, eu não sou preto. Eu não sou preto, eu não sou preto. Eu te mando de volta pra onde venho. É isso mesmo. Você falando do potente desde o pré. Agora eu tô com amor. Aí, gordão, cê tá perdendo um round. Pode sacar a próxima do Salvador. Não, cê vai pra fila do Suiz. Cê vai mandar a rima de quem? Do Coel. Vai mandar conta do Santa Cruz. Eu não me importo. Cê falou de assombração. Sabe que o rap nós conduz. Eu não sou assombração. Eu sou o que assombração. Pessoas mais preparadas pra luz. Só que na verdade, mano, sabe agora qual sua favela? Eu sou o que assombração. E o que assombração? Percebi que meu rap tem mais melanina que ela. Por isso que eu sou o que assombração. Sabe que eu me mando? Fala Santa Cruz. Na verdade, mano, cê perde a luz. Pode vir assombração que eu sou Black Jesus. Eu sou a cara de São Paulo. Não é isso que cê fala. Cê tá jogando no meu gramado. Você tem mais melanina? Então bota a cara, Mr. M. A que ganha quem tem mais rima. Corre pra sua tabela pra antena. É como um livro antigo que nós leu. Ou melhor, é na época da escola uma solução que nós não resolveu. Ou melhor, a batalha dos estudantes é como a foto de Deus. É como revisitar um lugar antigo e achar que você vai achar o tempo que cê viveu. É, o tempo que eu vivi acho que ele não volta mais. Tá ligado, cuzão, mas eu na capa com a minha vida. É, você falou que isso te lembra uma prova que nunca seria resolvida. Só que, nego, eu tenho o dilema. Por isso que da batalha eu já tenho esquema. Isso te lembra uma prova nunca resolvida. Esqueceu que eu sou o dono e nunca tive esse problema. É, você nunca teve esse problema, né? Porque essa inteligente, mal prova resolvida. Já eu tive esse problema, mas sabe o que eu fiz? Por via das dúvidas, alternativa. X em todas, X em todas. E é por isso que agora eu sou moleque. É X em todas, é X em todas. E o meu tesouro eu encontrei no rap. É um X salada, um X nana com nada. É um X tudo, seu assunto é JP. A sua prova tinha alternativa. E quem nunca teve alternativa, faz o quê? Foi pra mim, cuzão. Por isso que agora vem trazer uma missão. Porque se você já se excusar, não rima, não conta o seu irmão. Ele é bom nas provas, eu sou bom nas redação. É, eu também sou bom na minha redação. Pois carrego a casa nas costas. Quando eu não tive alternativa, nenhuma lição de vida. Eu lhe justifico sua resposta. Aí eu peguei minha caneta, vi que não era tão boa. Sequei o rosto, abriu o sorriso. Aí eu amassei a prova, joguei no chão. Colei no calçadão e vivi de improviso. Justifico a resposta. Isso pra mim sempre foi uma bosta. Tá ligado? Me lembro o policial. Que sempre fala justifico a resposta. Se eu tô sem a nota fiscal. Tá ligado, cuzão? Que que mano, eu já vou fazendo agora aqui. Breno Zé, é tipo anedota. Tô na praça 8, no bloco de nota, nota 1 em quadro. Você vai embora. Aí, você não é o espertão, inteligentão? O tal do CDF. Só que a rima da nota fiscal é minha. Você anotou meu CPF? Aí! Acho que não. Sabe que agora essa é a parada. Ele também tá gesticulando. E aí, você não tá falando nada. Aí, então para de gesticular com o tal do Pre. Porque já que eles tão falando que o assunto é prova. Você é um inteligente e eu colo de você. Então vamos melhorar. Vamos quebrar. Você tá ligado que aqui você dissolve. Jota já resolve, você não desenvolve. Eu já matei 7, tirei a prova dos 9. Então salve Lelê, eu te amo e amo. A maneira que você eleva o clima, eleva as minas. Mas o ano é novo, é 2024. O artefato, o antepassado. Não quero ver as mesmas rimas. Eu queria ouvir algo novo. Tirar os sapatos. Pra poder andar descalço. E me despedir vaidade. Então por favor, mais clifão. Entonação, olhando pra eles. Gritando. Tem excesso de verdade. Eu tenho essência, mano. Tudo bem nesse legado. Mas não é você quem julga. Quem me julga é o jurado. Ante descalço, mas na partida tem o filtro. Anto descalço, só quero em mim. Que é capo de vidro. Então vai entender. Mas agora eu tenho dimensão. Você quer rima? Você quer como você quer construção. Não interessa, mano. O mesmo rima na função. Não é a mesma rima. Tem outra percepção. Flow. Ideia é construção. É o que eu quero. Você quer me dizer. Mas não adianta nada. Pois de vaidade e ego. Você tá banhada. E se eu falar o que eu quero. Você não pode oferecer. Eu posso oferecer. Para dar e para vender. Teu pai tem que se dizer. Não consegue. Eu vou te responder. Me apontou o ego. Com o dedo. Pode crer. O que apontar em mim. É o que você tem em você. Por isso que apontei. Excesso de vaidade. É o que eu vejo em mim. Eu sei que isso é verdade. Por isso que hoje eu causei sua morte. Te olhei e enxerguei o espelho. Depois eu quebrei sete anos de sorte. Sete anos de sorte. Então pode pá. Só que alemins que sete rimas. Sete pão de tiagá. Não pode entender. A sua rima não tem nexo. Eu sou o espelho. Você que é o meu reflexo. Pode crer. A rima foi tão boa. Pergunto isso para você. Você faz o básico. E eu acho que rima à toa. Eu não rimo à toa. Tudo bem, meu mano. Não dá função. Tá perdendo as rimas. Pra dar o rei da construção. Já que ele me julga. Vamos fazer assim. Vai lá para a placa e começa a gritar pra mim. Faca de chocolate. Faço minha parte. Então se segure. A sua agulha é de Agustus Glu. A minha alma é de Agustus Guri. É por isso que eu vim cura a alma. Mas você sabe que você tá nas amarras. Engraçado falar sobre chocolate. Rimando com barras e barras. Barras e barras. Agora não vou rimar com Brenos. Já que o papo é fábrica de chocolate. Seu talento eu não tô vendo. Porque pra mim, cê sou bomba na internet. Violete por regar. Ficou mais que um chiclete. Mais do que um chiclete. Só que calma, nego. Você é mané. Na verdade, chiclete é esse pivete. Já que hoje parou embaixo do meu pé. Só que faz pilo. Você tá ligado. Você faz poser. Você faz buzzer. Na verdade, você toma no cu. Chiclete e babalupers. Então babaluzer. Não é babaluzer. Vou matar no kit. Você é babacuzer. Mas esse cara aqui não tem tese. GR e a city do trap. Esse cara vai morrer de roxo. Ou talvez pro filho da Rochelle. Você não é o filho da Rochelle. Net roxo. Fim de esgoto. Sou chiclete há sete anos. E até hoje eu não perdi o gosto. É por isso que eu não perdi essa raiva. É por isso que eu trouxe no rosto. Esses caras aqui são chiclete. Só que o sabor é só desgosto. Porque eu falei da Violete lá do fábrica de chocolate. Ou se já você quis entrar nesse jogo. Então vem para o debate. O seu chiclete pergou o gosto. Foi sempre. Você é a Violeta. Baba ovo. Não perdeu o gosto. Porque você não sabe. Porque a sua mãe compra um novo. É. Pode ter comprado um novo. Só que você foi tipo Smash. Ele pode ser a Violeta. Você saiu correndo. Tipo o Flash. Tá ligado, cuzão? Que que mando? Não tem vitíligo. Eu sou síndrome. Não um de down. Bati nos dois. É de downtonismo. Ou é de darwinismo. Olha a improvisação. De rima de improviso. Falou só de Flash. E hoje você aguenta. É a ultravioleta com a ultraviolenta. Uou. Uou. Vem, vc. Vem, vc. Vem, vc. Vem, vc. Vem, vc. Se que isso aqui é Brasil. Só que eu prefiro pegar no microfone. Ao invés de cortar um fuzil. Gente não vacila. Sabe muito bem que não oscila. Por isso, meu mano, que eu não venho de mochila. Claro que eu não tenho um fuzil. Ou melhor, eu tenho cinco. Rima ou Kandi te fuzila. Tá ligado, mano? Eu tenho tipo um Godzilla. É por isso, mano, que o Kandi nunca vacila. Nível sempre em cima. Por isso, mano, que a noite tá quente. Eles esperam o clima ferver. Se pintar de trio, de porrada o cante te cumpriu Hoje você descobriu, meu mano, quem vai explica você Eu não tenho medo de ganhar, muito menos te perder Não tenho medo de aprender, você sabe que eu venho responder E eu vim perguntar, é tipo o esconde esconde, você vai te esconder Mas o Barreto vai te encontrar Você falou que você tem um fuzil, e é por isso que o cante fuzila Já o Barreto ele tem uma postila, e é por isso que ele te ensina Essa é a parada, é o contraste, o contraste do Brasil Onde você falou que preferiu o microfone do que eu pegar um fuzil Eu também prefiro o microfone, mas também vi vários portos Também vi vários corpos, escutei vários corvos Porque eles antecedem a guerra, Deus me ensinou isso Sabe o que antecede o choro? Um belo e sincero sorriso É isso, a vida é isso, por isso que eu falei dos corpos Você não porta o fuzil porque não quer, eu não porto, mas parece que porto Hoje é na voz, atenção tem que ser redobrada Pra eles entenderem a ideia passada Eu não ligo de mandar flow, nem mandar levada Pode ser quadrada, mas a ideia reta pra quebrada Você quer flow ou quer levada? Quer levada ou você quer calma? Já que flow você não tem e levada vai ser sua alma Ai meu Deus, no primeiro, isso é um engancho por minuto É um minuto que já tá passando o seu momento Porque eu sei que de sanguessunga cê é muito tempo Pego a visão, leva a alma, agora quem diria Porque é a mesma alma que te busca em outro dia Um minuto, uma manada, em um minuto, um minato Olha o puxador de grito, aqui os puxador de saco Eu vim puxar tapete de toda quebrada Hoje tem que prestar atenção, mas cês não presta pra nada Não é um minuto e nem um minato Eu prefiro não ser baba ovo e morrer no anonimato Minha alma é levada, ela deixa emotivo Eu não tenho emoção, eu só tenho objetivo Você quer ser anonimato E pra matar o anonimato, tô gritando Jerônimo, cê é o anonimato, quem matou flow anônimo Cê não tá sacando, os versos vão fluir Hacker seita os anônimos, fiz mascaras caírem Vai cair a sua, tipo a sua Uga Uga Fica fácil vir matar essa da dupla tartaruga Que vira tortuguita, porque é vacilão Tortuguita vai na caixa e o seu corpo no caixão O meu corpo no caixão e minha alma lá no teto É por isso que esse inseto agora eu afeto Você tem objetivo aqui nesse concreto Eu sou Moisés com fé, não preciso de objetos Rima no vento, vento é minha casa É onde eu vejo fogo, eu vejo gelo, eu vejo a brasa Você é um passarinho, então cala suas casas Minhas vidas tão no vento, elas sustentam suas asas Sustentam minhas asas, por isso eu caí Só que depois disso eu vim e renasci Vou tentar falar de vento, por isso aqui é banal Eu vou um neixão urbano e um vento no litoral É um vento no litoral, máquina sentimental Um momento, monumento, tempo espiritual Você é neixão urbana, você vai a ir pra cova Você é história passada, história nova, eu faço agora História nova, faz agora no improvisado Só que eu mantive meu legado Aê parceiro, essa que é a minha vez Você não quer salvar a vida Pensa quanto morrer antes dos dezesseis Antes dos dezesseis, ou antes da sua vez Eu preferi morrer afogado do que escassez É legião urbana, eu fiz rap no trino O time fez fazer rap e trauma entre paz e filhos Só que lenda improvisada De tanto buscar tudo, no final você não achou nada Por isso mesmo que você é um prego O só tanto morreu afogado, só que foi no seu próprio ego Eu tenho meu ego, às vezes estou cego Mas como cada Jesus Cristo já achou seu prego Eu não consegui nada, sendo MC Olha o tamanho do nada que eu consegui Aê parceiro, eu sou sincero Eu sou tipo Jesus Cristo Segura esse mundo de braço aberto Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei que você não faz R.A.P Você citou o Breno, citou o Black Panther Não ganha uma batalha Você citando você Isso que você vai perder Você não entendeu Que agora você se fudeu Ele só linda Vai deixando o like e se inscrever no canal Todo dia de novo aqui no canal Vai deixando o like e se inscrever Que contando seu suporte Já que de rima você não tem nenhuma forte Claro que o Tavi vai te matando Ou seja, no Ana Rosa Na aldeia Na leste Na norte Você entende? É diferente Te mato Eu sinto eles Eles são foda Proceder Eu sinto o Black Panther O Breno do JP Eles são minha referência Eu nunca vou citar você Eu não quero que você me incite Porque eu tenho noção de o que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo em mim uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco Vem se tirando em mim Eu represento as meninas da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele pensa diferente Você entende? Por isso que eu ouço o Nego Max Por isso que eu ouço o Emicida Por isso que eu ouço o Mano Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta o Nego Max Escuta o Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutarem o Racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Corre na ocultão Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo É praticamente Não importa quem que vai pisar Aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do Hip Hop Eu tenho o meu espaço E se você se tomando Brown Você sabe, mano Pede a conta e cresce a comanda Se não Mano Brown Eu sinto o Emicida Te bater na batalha E tu porra Levanta e anda Levanta e anda Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego Que aprendeu a ver E agora Rima é rara Porque na verdade Cusão Você perde E eu tiro Sua paz Sinta Racionais Você nessa vez Hoje eu vou ensinar Esse cu Como é que faz Na verdade eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você sinta Racionais Eu te provo que seu verso aqui é fraco Não é questão de cu Eu sinto a MC lá É porque mais é pica E o resto é buraco Na verdade cê é cu O MC é pica Por isso mesmo que daqui você sai fudido Na verdade não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cuzão Mas tudo bem Essa que é a sessão Eu não vou falar É mais porra nenhuma Tudo bem Você é da hora Eu tava em mal satisfação Já senta que perdeu Tudo bem mano Eu acho Não sei o que cê tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu E cu É só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui O Tavim chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto Pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras Cê pensa que o meu pincel é o Matisse Quanto é o pequeno atentismo Tudo que você faz hoje Quarta eu já fiz O que você faz eu fiz Inclusive o Matisse A batalha da Matisse Onde eu comecei E minha vida por um piso Mas hoje eu tô aqui na noite É por isso que nós vete A minha rima reinveste Cê me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite Não é show da leste E você não bateu morro Agora eu vou gritar socorro E tá pedindo por já vem girar só Você ainda é um pequeno troco Porra Tô tentando me entendido É desse jeito Eu matei Eu ensinei Eu ensinei Eu ensinei Eu já matei Foi igual replay Eu e o barro Passando Eu e o barro Eu e o barro com essa barra, lembra o que você falou, barra, 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 eu sou um pequeno troto, mas vou causar seu sim, pois são os pequenos trotos que formam um grande jaquei. Oh 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 oh. Ah novou a boca rosa. Cê morde para o Black Morde pra tudo que eu fiz Sem ser o girassol eu corto o gol pela raiz Sabe que eu vou te bater, hoje não dá pra você Sabe qual que é o problema, você vai enriquecer Sabe qual que é o problema, eu animo esse povo Vamos até os dois melhores Guarulhos, agora Guarulhos vai ser o reino novo Morde, você falou que ele era um fiat, mas a gente é irmão Pega pipote, tudo atapa, que verso diplomisação De rima, você nunca manja, é o Kenan e o Kel Junto refrigerante de laranja Saudade de colar e ser gostoso de rimar e ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano E que engraçado, a gente já tá em novembro Mano, é o mês 11, eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter prata ou ouro por todos os membros Não, não quero somente o objeto, não Eu também não quero só ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas que acontecem Mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência É necessário que as pequenas precisem coexistir Ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque, será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto Will Smith, mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo, não uma história urbana Uma história bacana pra cê ler toda semana Bem antes de dormir, cê vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama Aê, cê tá achando que cê é um monstro debaixo da minha cama? O foda do argumento é cê achar que sua história é de um diário de um detento Quando ela é de um banana Aê meu mano, cê sabe que você falou até certo Eu te digo que você fez um argumento As batalhas pequenas são pequenas batalhas Mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu prego É muito além de ego Você falou que eu sou um carro que você chuta da estrada Eu já sou diferente, me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros Mas vários querem prata e o ouro no seu código Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago, uma queen Te encurro pra linha O amor sempre vence o ódio É desse jeito E é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente, mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá, é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir E é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Terceiro! Terceiro! O que você falou Eu não sei se é quatro ou dois vezes Mas nessa levada mesmo que eu vou Então vocês têm uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele tá dentro do poço Eu tô dentro do poço Você sabe que hoje rimar você não importa Eu tô dentro do poço 500 conto, no poço tá uma nota Só que calma, poça Hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo Você tava com o teu vim do bolso E se fudeu Acho que ele tava furado Ele não tava furado Mas eu te tirei porque você é um G Tava no bolso Depois você saiu Pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido Entende? Que cê não é fonte Vocês gritaram pra isso Rimar clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Os MC de suporte Pra mim você é um bote MC de suporte Ninguém te suporta mais É rima que gente sem pé O verso compara Tô debaixo do seu pé Meu pé hoje vai na sua cara É verso clichê Esse é o momento Minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso 3, 2, 1 Rimar Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade você não dá show Você tem que aprender Que a rima é a informação Ela não é apenas som Não é apenas som Só que hoje cê sai mudo Não é apenas som Mas calma que eu demonstro o conteúdo Ha, ha Verso clichê que cês querem Hoje no verso consome Vai pôr minha cara pra dentro Maior campeão Então me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimu é por todo o Brasil Você é um Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando pra uma criança Oh, 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 oh Peguei, quequei Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel Relaxa, só que você é escroto É chegada do Samuel Vivem com a batalha com o delineado torto Nossa, vou repetir rapidinho Que eu que faço o delineado do Samuel Meu caminho Você já sabe bem se eu rir Eu não tô sozinho Porque eu já pisei no encravo Já pisei no espinho E hoje eu tô aqui pra pisar no Zé Pobinho Que faixa que é bom Mas pra mim cê é safadão Você acha que cê ganha Mas você não ganha não E tem uma diferença Eu vou dizer Que eu já dou mexiqueta Dela muito mais folgada que você O que vai me pressiva que eu quero ver O que vai fazer Você sabe muito bem Com certeza vou te encher Já aprendi vários inimigos Eu não prendo pra você Não tem como Calma lá que eu tô somando Disparando Verso raro Na tua cara Eu vou jogando Sabe o porquê? Você sabe eu não falo de igual Que o moleque lá da sul Cê quer fô de trás dos cocos Vai tomar no cu Cê nunca andou na trincheira Não é a mesma fita que andar Na estribeira Você tá de brincadeira Cê tá ligado Eu vou te curar Que nem uma peneira A sensação De andar na trincheira Nunca vai ser a mesma De caminhar pela esteira Ô Dr. Pet Você tá de brincadeira Eu sou pitbull Eu não ando de focigueira Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Então rapaziada, foram exatamente 31 minutos, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSoloHD, todo dia reagindo a vários vídeos aqui, 7 vídeos por dia aqui no canal RimaSoloHD, então fica ligado aí, ativa o sininho, deixa o like, rapaziada, agradeço você, tamo junto, é nóis, falou! Tchau!